E aí, seus picas, agora é o vídeo do Noir, bolinha pra dar os tempos. Do Noir e do 2099. Não, esse é do Noir. Você vai fazer cada um? É, porque vai ser gigante essas fases, mano. Cuidado, não pega esses caras, o cara tá aí de cara, não sei. Pega o de trás lá, R2 pra ir na pontinha que já tá. R2? Ah tá, é só apertar que eu tava segurando. Nossa, nem foi esse que eu peguei, mas foda-se. Tá bom. Ele não vendo. Oh, shit! Toma, toma. Ainda bate só pra não acordar. Agora espera, vai pegando o de trás. Aquele é o cabeça de... É, é ele, mano. Pega o de trás, o mais de trás. Tenta mirar nele. Puta. Ah, vai, pega esse do lado, tá bom. Aí, aí. Ai. Bola. Ah. Não dá? Não dá. Cai no chão e pega a costa. Calma, cara. Puta. Você tacou nos caras. Nossa. Ele é ruim, ele é ruim. Ele é ruim, não pode. Nossa, que da hora. Homem-Aranha está morto. Chora não, vagabunda, chora não. Ei, vamos lá. Pegue essa roupa. Bora ao praé. Eu sou um dos trabalhadores. O que é isso tudo? Trabalhadores. Trabalhador do trem? Tamanho das armas do cara. Né? O que tá fazendo? Vamos dizer que não quero ninguém seguindo meu raço. Spider-Man está tentando resgatar. Sai, é, lá. Sai, boss. Bora. Onde ele está sendo preso inocente? Só me faz ficar nervoso. Rebolinho. Vem cá. Na hora. Malho. Puta que pariu, moleque do caralho. Filho de uma puta. Eu sou um Spider. Não me diga que você não matou ele ainda. Ele estava fugindo pelo lugar. Ele estava fugindo pelo lugar. Ele estava fugindo pelo lugar. É. É, resgatando os carinha. Sério? Porra, que porra é essa, cara? Porra, caralho é essa aqui? O que? Tudo no ar. Agora eu vou te fuder. Ah, porra, já? Olha o testudo aí. Eita. Acho que consegue me bater. Vem, eu acho que a voz dele é o personagem principal do Gears of War, mano. Será? Acho que é. Ok, tá a porra também na hora dele. Caralho, calma, cabeça de piroca. Calma, irmão, não é assim que fala, mano. Porra. É fácil, na real. É. Olha o tanto de vida que vai também. Vai umas quatro, já é. Son of a... Repara aí. Eita, ele quebrou. Nossa, destrói. Só não esperado. É, agora ele não tá te... Vai, vai... Aí, agora... Ah, vai por cima, sei lá. Gostei na luz. Ah, porra. De cara na luz. Só na luz. Aí, foi. Nossa, mas a... A luz volta em mim? É que ela tá se mexendo agora. Já tá nas nicks, já. Mas agora as luzes se mexem, tá vendo? Caralho, que porra. Vem cá, ó, arrombado. Só na rua, pra você ver. Ah, toma. Já era. Já era, cabeçudo. Vai com calma, minha chapa. Toma. Nossa, que cabeça. Que cara é tudo preto. Ah, filho da puta. Puta, não vai ser ele aí. Eita, porra. Caralho. Minho tirou a nossa cara, mané. Pode vir. Ih, tem tempo. Agora é bater mesmo. Vamos dar droga de ser feio. Acho que Deusou o poder. É, Deusou o poder do fragmento. Que da hora. Cacana. É, Deusou o poder gigante. Olha. Nossa, que foda. Caralho. Parece que eu tinha em Marvel Nemesis mesmo. Aham. Matar você e depois o Osborn. Oh, caralho. É isso mesmo. Eu sou muito bom. Quase morri. Eu manjo muito, mano. Ah. Se não fosse eu, você ia morrer infinitamente. Tira essa visão aí. Agora você taca alguma coisa nele. Dá pra ser puxado aí. Não precisa dar, cara. Ou não. É, acerta, né, Homem-Aranha. Não. Oh, burro. Taca. Taca, taca. Não, não mira nele não, tio. Eu tô nessas coisas. Não sei o que o Homem-Aranha quer lá. Morreu muito ruim. Uma mer... Ó, cabeçudo. É bem easy. Tá embaixo, ou seja... Ah, não. Tá aí. Mais um. Esse aqui vai ser mais. Ele não tá tentando puxar. Vai ser quatro. Tá longe desse bagulho. A não ser que mude, porque eu não tô vendo mais nenhum. Só tô vendo esse. Acho que vai aparecer mais. Tá batendo. Oh, caralho. Não. Porro do caralho. Uh. Dá a visão pra você ver onde ele tá. Faça a visão. Vai. É dois. Não, cara. Não, não. Não, não. Não, cara. 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 Agora... Nossa, ainda bem que o jogo deixou-se fazer. Ainda bem. Tá na vida na merda. Mais um só. Caralho. Tem mais algum? Acho que não. Eita porra. Nossa, saca um aí pra ver o que vai. Mas... Não sei não agora. Também não. Eita porra. Eita porra. Não, aí não. A última coisa que você faz é você tacar nele. Caralho. Tá escondendo tudo, viado. Os coisas não tá dando... Ô, caralho. Nossa, ele tá com cima de você. Vai te matar. Não tá dando dano nele, né? Claro que não. As coisas que eu tô tacando. Não, não. Agora. Chega uma coisa assim. Agora. Atrás dele. Bolinha. Ah. Da puta. Manjo muito. É, com as molas, com as molas. Pra cima e pros lados. Pra baixo, pra baixo, com as molas. Não, como é que faz? Pra baixo com as molas. Ah, tá. Pra baixo. Agora pra cima. E pros lados. É, cada mão é uma mola. Ah, tá. Agora pra baixo. Tô segurar, cara. Eu tô segurando. Você tá tomando? Eu tô segurando. Eu tô segurando. Sim, mano. Eu tô segurando. Oi? Que estranho. Eu tava no ar um pouco. Olha, o Spider-Man. Loading Head Lady. Apreciou a sua ajuda. Ah, isso aí. Foi mal pra tudo isso. E aí, ficamos por aqui. Falou seus picas. Falou. E aí, ficamos por aqui. E aí, ficamos por aqui. E aí, ficamos por aqui. E aí, ficamos por aqui.